Menina, nem te conto com Renato Lombardi. Ele já está aqui tão famoso como ele é e presente branco da paz. Renato Lombardi já chega fofocando nos quarenta e cinco do segundo tempo. Boa tarde pra você. Boa tarde Lorena, boa tarde Nelly, boa tarde Juju, boa tarde ouvintes. Pois é menina, tem casal novo na área. Olha gente, é reflexo do fim de semana? Sim, reflexo do fim de semana, show de Caetano, oitenta anos e foi nesse cenário que Rafa Kalimann e José Loureto confirmaram que estão realmente juntos. Já tinham rolado uns rumores aí que eles seriam casal, que estariam juntinhos. Inclusive teve um vídeo circulando nas redes sociais da Rafa Kalimann numa festa conversando por vídeo com José Loureto. E ontem os dois apareceram juntinhos no show de Caetano Veloso lá no Rio de Janeiro. Então foi abençoado ainda pelo aniversariante aí, Caetano Veloso, né? Exatamente, em entrevista ao G-Show, José Loureto teceu elogios à nova amada, falando que tudo nela o encanta. Nossa! Já a Rafa Kalimann falou que a generosidade de José Loureto é a coisa que mais a deixa encantada. Ou seja, a gente também no romance, estão se amando. No momento da live, pra quem acompanhou, apareceu os dois abraçadinhos, agarradinhos, curtindo o show de Caetano Veloso ontem à noite. Você é chico esse casal? Ah, eu até confesso que eu gostei, menina. Eu não imaginava, já que tava tanta gente falando que Rafa Kalimann estava com o João Vicente, depois estarei com o Bruninho do Vôlei. E agora com o José Loureto, eu realmente não imaginava, mas até que gostei. Dei um like. É, chique, dei um like aí. Uns chegando, outros partindo, teve casal também se desfazendo, né, Lombardi. A gente, tanta coisa acontecendo ultimamente, né? É, a bruxa tá solta, né? Eita! Mas só, dá um spoilerzinho só desse aí, parece que Maitê Proença, como é que foi essa história? Maitê Proença e Adriana Calcanhoto, segundo o Portal Terra, se separaram. O relacionamento durou nem um ano, viu gente? Mas dizem que o que teria pesado para o fim do relacionamento seria essa exposição do relacionamento do casal. Isso porque a Adriana Calcanhoto gosta de uma vida mais discreta, de não tantos holofotes. E a Maitê Proença, né, até mesmo com as declarações que ela teria dado sobre o relacionamento, fez o caso das duas, né, o romance ficar muito exposto na mídia. E isso teria deixado a cantora insatisfeita. Olha só, o Lombardi. Tem um Lucas aqui do bairro Serra que ele falou o seguinte. Boa tarde. E esse papo da Paola Carossero no lugar da Ana Maria Braga? Procede, Lombardi. Lucas, Lombardi vai te responder amanhã. Aqui no Conecta, amanhã não, na quarta-feira, ao vivo, ele vai apurar e vai contar que se é verdade. Vou sondar essa situação, porque eu não tô sabendo. Ele liga pessoalmente pra saber, a gente vai e te conta. Porque por hoje, mais notícias. Tem caso aí de Simone Simária, tem Ana Maria Braga, tem Britney Spears, tem Ludmilla. Onde que a gente acessa, Lombardi? Otempo.com.br barra diversão. Tudo sobre a vida dos outros, onde que a gente lê? Otempo.com.br barra diversão.